Diga você me conhece, eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros e milhas Que vem, que vão pelo alto sertão Que agora se chama não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janela e arrancam portão E as esporas de prata arriscando as fronteiras Selei meu cavalo, maturando o fardo Andando ligeiro, um abraço apertado Um suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino, boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira na noite Redes do galpão O banheiro, a moto, o mate, a brosa, a saga, a sino Calce a onça Ei, mas não O emprião Tempo de vida cumprida Pó poeira, estrada Histórias contidas nas enclusilhadas E a noite perdida no meio do mundo Mundão cabeludo Onde tudo é floresta e campina silvestre Mundão cabanão Sabe, pra um bom viajante Nada é distante Pra um bom companheiro Não conta o dinheiro Existe uma vida Uma vida vivida Sentida e sofrida De vez por inteiro E esse é o preço Pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino, boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Que desmuga o pão O banheiro, a moto, o mate, a brosa, a saga, a sino Calce a onça Ei, mas não Oh, oh, oh O emprião 58 9 10 12 13 13 13 15 16 A 18 18 Obrigado.